Não jogue a caixa de ovo fora quando você comprar ela, olha o que dá pra fazer aqui ó, pra criança brincar, esse tanque de guerra top aqui ó, dá pra fazer vários deles, a criança vai se divertir muito e é muito fácil. Bora lá pessoal, vou usar essa caixa de papelão, essa aqui abre e fecha, vou usar esse verde aqui, esse aqui é um verde pinheiro, eu não tenho o verde do exército, vou fazer com esse aqui mesmo, beleza? A gente vai pintar agora, é bem simples e rápido. A gente vai pintar agora, é bem simples e rápido. A gente vai pintar agora, é bem simples e rápido. A gente vai pintar agora, é bem simples e rápido. A gente vai pintar agora, é bem simples e rápido. Que ficou b Spirito tambémlos. Obrigado.